Ficando em Três Lagoas e região, você empresário que pensa em trazer a unidade de medicina ocupacional para dentro da sua empresa, sem se preocupar com deslocamento de segurança dos funcionários, agora vai ter o pedido atendido. Isso porque a APTA está investindo na primeira unidade móvel de medicina ocupacional da região. Confira na reportagem de Emerson Willian. A APTA, uma empresa do ramo de medicina e segurança do trabalho, está chegando em Três Lagoas e já lançando uma novidade que vai trazer maior comodidade às empresas da região. Uma clínica móvel agora vai realizar atendimentos em loco, com todos os recursos necessários para oferecer o melhor serviço de saúde ocupacional. Murilo Cabral, que é empresário e proprietário da APTA, destaca que o novo empreendimento é inovador e pretende transformar o cenário de Três Lagoas e região. A proposta da APTA hoje, para Três Lagoas e região, é a praticidade, a comodidade, juntamente com os nossos clientes. Então a APTA, ela vem trazendo uma proposta na medicina de saúde ocupacional, com todos os equipamentos, com certificados pela Anvisa, e uma unidade que vá até o cliente, para que ele não precise se deslocar do local de trabalho. Então essa é a nossa proposta. A APTA vem hoje com uma inovação em Três Lagoas e região. A unidade móvel foi desenvolvida a partir de um estudo sobre as principais demandas das empresas da região, como explica Murilo. Através de um estudo, de uma pesquisa, a nível inclusive nacional, a gente viu uma necessidade muito grande, que a maior dificuldade das empresas é o deslocamento com seus colaboradores. Então por isso chega a APTA, em Três Lagoas e região, para que ela possa fazer esse atendimento em loco. Então nós vamos lá atender pessoalmente esse cliente. Uma das prioridades da empresa é fornecer o melhor atendimento com a melhor qualidade do mercado. Foi por isso que a APTA classificou como indispensável a inclusão e adaptou a clínica móvel para pessoas com necessidades especiais. Além de fornecer uma linha completa de atendimentos com foco na agilidade, como detalha a diretora comercial Bruna Guimarães. A APTA é uma unidade móvel de saúde ocupacional que pensou em cada detalhe para atender as empresas. Além dela ir até as empresas, o atendimento em company, ela tem a parte de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, através de um elevador, que ele adentra dentro da unidade. E tem uma recepção climatizada, onde vai instalar todos os colaboradores da empresa. Temos equipamentos todos autorizados pela Anvisa, raio-x de ponta com a unidade móvel totalmente completa. Exame de eletrocardiograma, eletroencefalograma, acuidade visual, espirometria, com todos completos para atender as empresas. Outra coisa também, os profissionais, todos os profissionais qualificados, agilidade nos laudos e resultados. Bruna também destaca que o projeto deve se expandir a nível nacional. A APTA é uma unidade móvel de saúde ocupacional, que está sendo lançada hoje na cidade de Três Lagoas, mas ela vai atender, na realidade, todo o Brasil. Ela vai estar dentro das empresas. Essa é uma unidade móvel que veio para revolucionar, ajudar as empresas de Três Lagoas e região. Essa é a primeira unidade móvel de medicina ocupacional aqui do município de Três Lagoas. E ela está toda equipada para oferecer o melhor conforto e acessibilidade aos clientes e funcionários das empresas associadas. E também conta com recursos de tecnologia de ponta na área médica. O vereador e presidente da Câmara, Cassiano Maia, que também atua como médico, esteve presente na festa de lançamento e destacou a importância de empreendimentos voltados à tecnologia em saúde. O nosso empresário, amigo de Três Lagoas, Murilo Cabral, junto com seu filho, Matheus, que está aí cursando medicina, colocando aí à disposição uma carreta móvel de saúde ocupacional, que vai poder oferecer todo um serviço de medicina do trabalho, de vários exames, vários atendimentos, in loco nas empresas. Isso facilita muito, agiliza. Isso é ganho de tempo com tecnologia, com modernidade. Eu acho que quando você procura essas ações de modernidade, tecnologia, associada à saúde, associada à busca de melhores empregos, isso ajuda muito o nosso município. Tenho certeza que quem está ganhando é Três Lagoas. Murilo, que é natural do município, acredita que a cidade de Três Lagoas tem potencial para muitos investimentos e por isso aposta no desenvolvimento da cidade. Primeiro que eu sou Três Lagoense, nascido aqui, bisneto, neto, filho de Três Lagoas. É a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, porém eu tenho uma empresa de agronegócio em São Paulo, a minha mulher que vai tocar. Eu tenho um filho fazendo medicina, está próximo para se formar. É uma cidade que eu nasci, a cidade minha acolhedora. E eu acho que é aqui que a gente tem que acreditar, né, muitas empresas, muitas empresas chegando. E é aqui que eu vou acreditar até os meus últimos dias. O evento de lançamento da unidade móvel da APTA ocorreu no Parque de Exposições de Três Lagoas e contou com a presença de empresários, representantes de indústrias, políticos e familiares do empresário Murilo Cabral. Obrigado. Obrigado.